Música 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 Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! 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 10 anos de risco. Deixa eu arrumar tudo bem. Quera chance de me descer? Só... Só de me descer, eu faço mais você está... ... Eu me descer! Eu não vou deixar o risco. Faz vai a 30 anos? O que é isso? O que é isso? O mesmo tempo? 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 Jean-Philippe Martelli, J.P.P. Martelli, né le 11 septembre 1958, membre du groupe Cassavre, dénommé le 11 septembre 2023 par Alfred Montieu, maire de la ville du Robert et son conseil municipal. Abonnez-vous! Bravo! Bravo! A l'amour que nous portons à Saint-Denis Deux! Donc faites-vous s'il vous plaît! Uaaaahhhhhhhhhhhhhhhh ! C'est tout, c'est tout, c'est tout, d'accord ! C'est tout! C'est tout d'accord ! Et bien sûr que vous en avez reçu ! A l'air vu d'abord si vous voulez en zero, sur qui nous est exclui-z, il y a pas encore de passer dans notre voletée Obrigado. 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 Bom dia de aniversário! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Olá! Você está no meu nome? Não, eu não vou fazer muito! Você está no meu nome? 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 Não! Viva o vídeo! Não tem sensor! Em alguns instantes, você está no meu nome? Você está no meu nome? Você está no meu nome? Jair de passar por umônia, tem nenhum nome... Você está no meu nome? Eu estou na minha vida... Vou? Vamos, vamos! Há duas inaugurations. 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Você pode signar para mim? Signar para mim? Obrigado! Porque nós estamos descobrindo um novo lado aqui. E é por isso que nós vamos ver aqui. E nós começamos a comer. Mesmo que eu tenho que comer, eu vou chamar de chatechão. Mas, em todo caso, nós, todos nós, eu vou atravessar um momento, mais ou menos, talvez não como você, mas nós somos fragil, nós não podemos soar de todos, nós vamos nos vejar de todos, nós vamos nos chamar de chatechão, mas não podemos ser todos. Então, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos nos ajudar, e nós vamos nos ajudar. Bom aniversário, Pippo! E agora, cada vez que você vai acontecer, você vai ficar em casa. Eu vou ficar em casa. CELA, MENCI, A MENCI, A MENCI, A MENCI A MENCI, Obrigado. 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 Então, meu presidente da Associação Ficamo, meu nome é Chateaube, e tudo o que eu fiz, como eu não fiz, eu decidi de Vinicius, para cantar com o filho da Jean-Philippe, para tudo isso que ele vai fazer, para tudo isso que ele vai fazer, para tudo isso que ele continua a fazer, a PIA. A PIA, não é não, mas eu não sou de Deus, mas eu sou de Deus, a PIA. A Associação Ficamo, meu nome é o nome é Jean-Philippe, Marantelli, PIPO, para ter portado a cultura e a cruz do maratina na Lombra do Antioque, através das chansons. A Asi, PIPO, PIPO e Lombra, setembro de 2023. A Associação Ficamo. M. Lina, o que você está aqui? Eu gostaria de agradecer que é a Mme Radjom, Islêne e a Rami, que nós a recebemos. Ok, agradecemos. Obrigado. Obrigado. E eu deixo. Eu deixo l'occurso à M. Elios de Lafontaine. M. Le Maire é o Conselho municipal, e eu estou aqui com meu amigo Lucia e Maria. Devemos a apoiado com a entonjado. E isso é um evento que ele ganhou um grande dommagem a Jean-Philippe, nós somos de Rivière-Pilote, e eu sei que Jean-Philippe é um muito bom amigo de Rivière-Pilote, e a toda a equipe, e então a esse título, e aí em relação ao papo de Jean-Philippe, o Soir de Jean-Philippe, ele também queria lhe oferecer um trofé, então ele conseguiu um trofé, eu lhe deixei o soin e lhe dêvou esse trofé, ele é um artisan de arte, ele trabalha com a várias matérias que você vai poder ver através do trofé, então, assim, senhor e Maria, eu não ponho, vá-você, realizou com muito amor para a nossa Pippo Nacional, Então, para a realidade da semana, então, você sabe que um troféu é... é uma série colique, e então, você vê várias matéras. Então, eu vou me placer e me ver. Eu sei que Jean-Philippe é um chanteur, auteur-compositeur, temos o micro com Pipo. Claro, podemos associar Pipo de Kassab, ou até o outro matérico, é a sabbatia. E depois, em toda a symbolização, temos também esse logo que representa a cidade de Rivier-Pilote. Eu me lembrerei sempre que o 18 février de 1945, quando Kassab jogou no stade de Rivier-Pilote. A Rivier-Pilote estava penchendo, de um lado, a manchina que estava por um lado, e ele pleuva, Daniel Dutton se lembrou, e ele pleuva, meu pai não me lembrou, mas não é, nós passamos um momento estranho, porque você pensou que, na época, um grupo como essa, que vinha à Rivier-Pilote, é como se fossem os Rolling Stones, ou os Beatles, que vinha à Rivier-Pilote. E isso, eu me lembrerei sempre, o 18 février 1985, eles estavam apelando isso, tu conheces isso? Eles estavam apelando isso 18-19, com o Unias Pastel à l'époque. E então, Rivier-Pilote a essa manchina forte para Jean-Philippe, porque ele também tem muitos amigos. E depois, ele vê o soleil, que ele clare um pouco, os olhos. Jean-Philippe, ele realmente é um homem que rayoune sobre o mundo todo. Eu acho que é uma ferte para nós, e eu estou feliz que a Vila de Robert tenha essa iniciativa, em todo caso, para colocar ao nome desse artista de um grande talento, e, bem-sûr, um pequeno, não é um pequeno, não é um pequeno, e é um pequeno, e é um pequeno, E aí, e, bem-sûr, não esquece o grupo Cassar, então, é uma forma também, para ele, a través do seu trofé, para ele ter uma pensão, para a guitarra, a coroa de Marieu, e, bem-sûr, e, bem-sûr, e todos os outros, que já partem, e, bem-sûr, é um pequeno, é um pequeno, é um pequeno, esse artista, que brilha, que brilha, que brilha através do mundo, então, tudo, tudo da symbolique, e, bem-sûr, é, bem-sûr, Essa famosa frase À zipipi Voilà Boutou É o primeiro Boutou Mon dernier salário Boutou Para o público Para o trabalho de este jovem de Rivière Pilote Que a voulu honorer Également Jean-Philippe Marcelli Avec este très bom encontro Merci encore Merci encore Jean-Philippe Boutou Je crois qu'il est important de parler aussi de l'homme Un homme très simple Très disponible, très généreux Et on sait que dans le milieu Ce n'est pas toujours évident En tout cas, il a toujours été Avec son peuple Merci encore mesdames et messieurs Merci pour monsieur Louis-Marie Merci à monsieur On va appeler monsieur Jean-Zéphirin Il est là Monsieur Camille Jean-Zéphirin Il est là Applaudissements S'il est prévenu C'est un petit peu Alors Juste le C'est un petit peu Bonjour à tous et à toutes Je fais un petit peu Pour mon ami scolaire Martelé Jean-Philippe C'est vrai beaucoup d'émotion Mais je vais pas me rigoler Faire près Terre d'artistes Je ne suis pas une ville Ni une commune Mais simplement un amour Situé à 310 mètres d'altitude Sous les hauteurs du Robert Dont je dépends Ma roue principale Vous laisse découvrir Mon église Sainte Jean-Dac Mes écoles Mon collège Constant-le-Ré Sans oublier Les commerces De proximité Considérée comme la petite capitale Du Robert Je suis composé De plus de 6 000 habitants Répartis Dans les sept quartiers De plus de 6 000 habitants Un petit garçon Né le 11 septembre 1958 Au Robert Gavetier Cherie Bisverfri Va honorer notre amour La Martinique En établant en 1981 Le groupe Cassab Groupe emblématique Car obligatoirement L'obligé là L'obligé là C'est oublier L'obligé là C'est oublier Le groupe Marthéry Jean-Philippe Dipipo Homme d'une sépicité Homme du commun Également d'une sensibilité Va nous laisser de savoir De savoir Fé croyateur L'obligé là B entsche Par rapport L'obligé là Não é fácil de coisir. Vamos para o reporting. Vamos para o que? E 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 o que? Aqui? E aí E assim ficou pronto. A maldade e essa évoque vão frapper nosso presidente de Zucre, ganhando uma batalha, mas não na guerra. E agora, a verdade, ele tem que ser capaz de colocar o que sem alimente, e aproveitar para se ressourir, para se recolher e para se arrumar apenas um instante para dizer... O que é? 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 Obrigado. 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 Parabéns. Obrigado. Bebeco, senhores e senhores. Eu sou aqui, sob uma invitação de Justine, e eu lhe mando a todos os cassa de vir aqui, porque, durante a noite de trofé, em Côte d'Ivoire, e eu sou aqui, presidente da Associação dos Antigos Guianais do Côte d'Ivoire, e eu fui então comissionado para o nome de trofé, em Côte d'Ivoire, e eu vou ler o que é marcado, feste, 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 la lua de trofé de la paix e do mérite, melhor grupo internacional, Kassam, promis por o ministro da Cultura da Côte d'Ivoire. Aplausos 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 Nós vamos continuar com o nome de Pippo. Nós vamos falar sobre o movimento, em Afri, em geral, em toda a França. Nós podemos falar para o est, ou o Sarc, e também no Afri do Sul. Ou em Afri que seja... em Afrique. Mas eu também me encontrei em Togo, quando eu entendi o idioma, que são muito criolos. Mas eu não entendi meu coração. Eu não entendi meu coração. Mas eu não sei se dizer, eu não entendi meu coração. Mas eu não entendi meu coração. Eu não entendi meu coração. En tout caso, eu estou com meus irmãos. Meu irmão e minha sônia. Ele disse que a missão não é terminada. Ele deve continuar. E isso é isso que se faz. Então vamos continuar com o meu irmão. Então vamos continuar com o meu irmão. M. Le Maire. 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 em joaiza diversão. Eu vou dar um desejo que eu vou lhe em joaiza diversão. Eu vou dar um desejo que eu vou lhe em joaiza diversão. Começa um desejo que eu entreGOs. Eu quero isso. Eu vou dizer o seu direito de Jumping de São Paulo. Eu quero agradecer aquele senhor. Pra que se sente um des30 para o nome de Pangal 우리는, eu vou dar um desejo daqueles diretores, pois Ele segundo é impossível primeiro a acompanhamento para o Turingão. um, Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. E como é que é que é a ciência? É claro que ficou o jornal hoje. É, eu não sei, 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 eu não sei. o 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